Oi gente, tudo bem? Gente, vou mostrar pra vocês o que eu usei durante a semana Ainda não pintei minha unha, mas eu acho que vou pintar cada unha de uma cor Porque igual eu falei lá no Instagram, tô com restinho de tanto de esmalte Então eu acho que vou aproveitar pra passar em cada unha Eu quero inventar a moda mesmo E gente, sexta-feira não deu pra ter vídeo, igual eu falei Porque deu probleminha, que eu não tava conseguindo subir vídeo pro YouTube de jeito nenhum Mas aí ontem já teve, agora eu vou mostrar o processo da semana pra vocês E eu vou começar mostrando um que eu falei que eu ia usar nessa primavera Que é o Rio Glow da Jennifer Lopes Muita gente me pergunta se eu conheço o Glow tradicional Eu não conheço, tá gente? Muita gente fala que lembra leite de rosas, coisas assim E realmente deve ser muito bom Mas eu só conheço esse daqui porque eu tenho esse Ele é um floral, tem um abacaxi bem gostoso Tem vídeo falando só dele nos meus vídeos de perfumes da Jennifer Lopes Eu falei dele e do outro, então vocês podem procurar aí Eu acho que cai muito bem nessas primaveras Porque primavera é um quente, né? Um calor Mas não tão absurdo Tem dias que é, mas pela lógica não é pra ser tão absurdo assim É uma época mais floral do ano E eu acho que isso daqui combina muito pra fim de tarde Eu uso ele pra trabalhar Uso assim, quando eu saio de tarde pra tomar um sorvete Alguma coisa assim Igual final de semana assim, eu gosto de tomar um sorvete Alguma coisa assim Eu gosto de passar esse perfume Eu passo esse perfume pra ir no shopping Assim, pra dar mais volta, sabe? Eu acho que até dá pra você ir numa coisa assim Mais formal, sei lá, com esse cheiro Mas eu acho ele bem gostoso Bem na vibe desse CK1 Esse mais assim, sabe? Assim, de limpeza Um toquinho meio doce do abacaxi Meio floral Bem, bem gostoso mesmo, tá gente? Então esse daqui eu gosto muito E um que tava paradinho eu voltei a usar por causa da primavera Um que eu mostrei pra vocês essa semana Gente, o sol tá baixando um pouquinho Por isso que tá mudando a iluminação, tá? No vídeo eu quis usar É o Femme de Avon Que é um perfume descontinuado Infelizmente Mas ele é um floral muito delicioso Ele é sofisticado Ele tem uma pegada bem frutal Assim, floral frutal, sabe? Assim, mas o forte dele é mais floral mesmo É um perfume assim que é bem trabalhado Um perfume bem refinado Não é super diferente de outros perfumes que a gente tem no mercado Mas é um perfume bem, bem cheiroso mesmo Que eu me sinto super delicada com ele Super feminina Um perfume que a gente recebe elogios E vai bem na vibe de perfumes assim Mais caro, tá gente? Muita gente comparou ele ao J'adore Todo perfume que feminino, floral, cavão, lança Alguém assimila ao J'adore, né gente? Eu não acho que ele pareça que o J'adore Mas eu acho que ele vai na mesma linha Parece que ele tem flores que também tem no J'adore Porém, são dois perfumes diferentes Mas não deixa de ser bom, tá gente? Ele é muito, muito bom mesmo Eu sei que tem gente Muita gente fazia esse perfume de assinatura Infelizmente a Avon descontinuou Mas é um perfume muito, muito bom mesmo Pra noite, gente Eu usei o Pur Blanca Noite Que a linha Pur Blanca toda Ela é bem floral, bem gostosa Esse daqui tem um fundinho sabonetado Um fundinho meio talcado Que não deixa esse perfume vintage Mas tem essa pegada assim, sabonetada, talcadinha Um floral super, super gostoso Esse daqui, gente Com certeza tem cheiro sim de perfume importado Perfume francês que eu falo, sabe? Porque até a Avon é importada, né? Mas eu falo esse perfume mais Esse perfume francês que a gente gosta Essas marcas mais conceituadas E assim, ele é muito, muito sofisticado Eu me sinto muito perfumada Muito, assim, bem resolvida Quando eu uso esse perfume Ele não tem aquela excelente fixação Mas ele fixa bem sim Projeta bem perto dos outros da linha O Harmony eu gosto muito Eu acho ele muito fresquinho Tem gente que não achou isso tudo Mas eu achei ele muito gostoso Muito fresquinho, delicioso Infelizmente ele não fixa muito bem E da linha Pur Blanca Pelo menos desse frasco antigo aqui Não sei o novo É um dos que mais fixa e projeta Tanto que as pessoas que tem ele Comprou desse frasco Fala que se der muito esborrifado Sente ter uma coisa seca na garganta Que eu também sinto, tá gente? Eu não sei porquê Eu sinto a mesma coisa no Farway Gold Eu não sei se é essa nota Meia talcadinha Que dá esse seco na garganta Outro também que eu usei É o Ex Pitanga Frescor de Saí Ó, frescor de Saí não Tô louca Que eu usei o de Saí também, né? É... Mostrei pra vocês É o Ex Pitanga Frescor só Ó Ele é delicioso esse perfume Minha mãe... Eu lembro quando eu era mais nova Minha mãe usou por muito tempo Esse perfume aqui Porque pra mim Ele é considerado Del Colônia Mas ele é perfume Porque a Natura São poucos perfumes da Natura Que não fixam bem em mim A maioria fixa bem Projeta bem Esse daqui é um perfume Muito, muito bem feito Muito cheiroso É... Eu gosto muito dele, tá gente? Minha mãe usou por muito tempo Ela enjoou E... Eu confesso que Quando eu uso Eu sinto um pouquinho o cheiro Como se fosse da minha mãe Como se fosse dela o cheiro Mas, né? Eu gosto muito Eu quero ter o de maracujá também Como eu falei pra vocês Teve gente que perguntou Se era melhor de pitanga Ou de maracujá Gente, eu não lembro Pelo que eu... Se eu não me engano Minha mãe já teve de maracujá Mas eu não lembro Então eu não posso falar pra vocês Qual que é melhor E quando vocês me perguntam Qual que é melhor Assim nos comentários Eu sempre respondo O que é melhor pra mim Porque se você tem dúvida Qual que é o melhor Entre dois perfumes Você tem que testar na sua pele Pra poder ver Qual que você gosta mais Às vezes a pessoa fala assim Qual que fixa mais Às vezes eu posso falar Na minha pele E aquele fixar Menos ou mais na sua pele Então tem que testar, né gente As marcas nacionais São fáceis de testar Você pede a amostra Pras consultoras E tudo Vai em lojinhas Que agora tá tendo Lojinhas físicas da Natura E experimenta antes de comprar Tá bom? Então usei também À noite pra dormir O Avon Petite Que esse daqui Tem um cheirinho de chiclete Meio talcadinho Eu sinto como se fosse Um chiclete talcadinho mesmo É, tem resenha dele Aqui no canal Se vocês procurarem Vocês vão ver também É um perfume assim Bem delicadinho Bem, bem mais infantil Assim mesmo, sabe? Eu acho que me traz Na calmaria E eu gosto de dormir Com esse perfume É, eu até uso ele De vez em quando Sim, pra sair Mas o meu propósito Com ele mesmo É mais usar Pra ficar dentro de casa Ou dormir mesmo É, eu usei Um contratipo Que é o Victoria da Terra Que eu usei ele à noite Ele é inspirado No La Vies Belle Leclar Tá, gente? Eu acho que é isso Gente, ele é muito gostoso Ele vai bem na vibe do Daquele Live Resistible Da Givenchy Que eu tenho ali Porém, fixa muito bem Tá, gente? Muito melhor Projeta Muito bom Ele é um doce Se você gosta de perfume doce Você vai gostar desse perfume Ele parece um La Vies Belle Um pouco mais frutal Tá, gente? É o que eu tive a percepção Desse contratipo Tá? Eu não testei o La Vies Belle Leclar Pra poder falar pra vocês Mas é um cheiro Muito, muito gostoso Não sei se eu vou querer Ter outro frasco desse Mas o cheiro é muito gostoso sim Bem na vibe, assim Pessoas que gostam de perfume doce Com pecado frutal Aí eu usei também, gente Essa semana Esse inspirado no Blue É no Angel Que é o Blue Passion Le Parfum Que parece ele Z Ele é um pouquinho mais É... Grosseiro, assim Digamos Eu acho ele é na Glamour Mais parecido com o Angel Vai bem na linha do Angel, assim Eu acho, sim, parecido, tá, gente? Eu acho ele super carregado No patchouli também Adocicado Esse daqui é mais patchouli Do que adocicado Então Ele acaba Sendo um pouco agressivo Assim Pro nosso olfato Mas eu gosto dele Porque Ele fixa bem Projeta bem Infelizmente Os novos perfumes Que eu tenho comprado Da Paris Elysée Não tem fixado muito bem É... Não sei se a Paris Elysée É... Tá reformulando os perfumes E tudo Mas, gente Esse daqui tinha qualidade Excepcional, tá, gente? Tem ainda, né? Porque eu tenho frasco Eu usei também O meu maçã verde Da TB Cosméticos Usei pra trabalhar Usei pra ir resolver coisas Ir no banco Pagar as contas Gente Eu usei puro ele Porque eu vou fazer Resenha pra vocês ainda Tá? Mas, assim Já adianto Que tem muito cheiro mesmo De maçã verde Tá? Cheiro tipo de bala De maçã verde Acho ele bem azedinho E, é... Esses perfumes Da TB Cosméticos Eles são, tipo assim Maçã verde Maçã vermelha São, tipo, perfumes, assim Com uma nota Só, né? E eu tô querendo misturar Pra poder ver Misturar esse Com maçã vermelha Misturar esse Com bala de cereja Vou ver depois Como é que fica E falo pra vocês Tá bom? Mas é bem gostoso Se você procura Perfume com maçã verde Esse TB Cosméticos Aqui, ele realmente É muito bom, tá, gente? Não tem saída alcoólica É delicioso Muito bom mesmo Aí, falando em TB Cosméticos Eu vou falar da água De lençóis Que eu tô usando Tanto no meu travesseiro Minha mãe também Sempre passa no travesseiro dela Na cama Que é inspirado No cheiro do Downing Acho que é isso É... Quando você deixa ele Parado assim O líquido dele Vai ficando transparente E vai ficando uma coisa Aqui embaixo É... Uma coisa assim Um... Tipo... Tipo a essência mesmo Aí você sacode ele E ele volta a ficar branquinho assim Mas, gente, isso aqui Eu não sei o que que é isso É água de lençóis Mas, assim, ele fica o cheiro demais Gente, eu borrifo no sofá Fica a semana inteira O cheiro do sofá Lógico que não fica super exalando Porque eu acho que a gente Acostuma com o cheiro Mas, assim, eu saio de casa Quando eu chego de novo Eu sinto a sala cheirosa Aí eu chego na área Perto do sofá É o sofá que tá cheirando Minha cama tá com esse cheiro Minha travesseira tá com esse cheiro Gente, esse cheirinho é muito gostoso De limpeza Traz uma calmaria também Esses dias mais quentes E hoje também Eu tô usando o sol e água fresca Do Cuide-se Bem de Boticário Eu vi que teve gente Muita gente que gostou dele Muita gente que não gostou E eu tô na fase que gostei, tá, gente? Eu tava um pouco viciada nele Então eu tava usando direto Tanto que baixou bastante Mas eu dei uma pausinha, assim De alguns dias Porque eu vi que se eu usasse bastante dele Direto eu enjoar Sabe aqueles perfumes que você gosta Mas que se você usar direto Direto, direto, direto Você vai enjoar? Então, eu senti isso nele Então eu voltei a usar hoje E usei também o meu Gabi Da Paris Elysée Tá, gente? Que é inspirado no Dolce & Gabbana Soberentado, delicioso Pouquinho mais fraco Perto dos outros contratipos Mas delicioso também Gente, como você sabe São muitos perfumes Porque eu uso de dois a três perfumes por dia Então sempre são muitos Pra poder Porque eu gosto de ficar perfumada Porque eu gosto de testar novos perfumes Pra vir falar pra vocês Né, gente? Podendo mostrar Porque às vezes a gente tá tão viciada no perfume E usa só, sei lá Dois, três perfumes naquela semana Só aqueles Porque você ficou viciada Aí depois vem cá E eu não vou ter conteúdo Pra mostrar pra vocês E outra também Porque eu quero usar Todos os meus perfumes Porque se eu ficar só usando dois Três ou três Meus outros perfumes Vai ficar tudo parado Então eu uso mesmo Aí, gente Eu tô mostrando muito no Instagram Isso aqui Eu acho que aqui Eu ainda não mostrei Todo dia, todo dia Eu mostro no Instagram Que eu passo esse creme aqui, ó Wild Rose Da Corês Ao redor dos olhos E ele tá sendo bom Pra clarear minhas olheiras Tá, gente? Que eu tenho muitas E hidratante Sempre usando esse daqui Framboesa e cassicha Tá bem no restinho Tanto eu Quanto minha mãe Usa esse hidratante E eu tenho muitos Como vocês viram E antigamente Eu abria todos Eu usava um pouquinho de cada E pra poder não estragar Estragar agora Eu uso um direto Até acabar Até secar E depois eu uso outro Lógico, gente Que eu não vou ficar Tipo assim Me martelando Me martilizando Tipo assim Ah, se eu tô afim De usar outro hidratante Não vou usar Porque eu só tenho esse Não Esse daqui eu uso No dia a dia Todos os dias Depois do banho Assim, antes de dormir Eu passo Sempre tô passando ele E se depois eu quiser Sair com algum outro Diferente Eu passo outro Mas geralmente Eu passo esse daqui Porque ele não briga muito Com os perfumes não Tá, gente? Ele é docinho Ele fica perfumado Mas não briga tanto não Tá? Então esses foram Meus usados da semana Eu espero que vocês tenham gostado Se vocês quiserem Deixar aí nos comentários O que vocês usaram Pode deixar que eu vou adorar saber Tá bom? E é isso Me sigam lá no Instagram Se vocês quiserem, né? Gente, que eu sempre tô lá Pelos stories Sempre tô aparecendo lá Mostrando alguma coisinha nova Novidade E é isso Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Ótima semana pra vocês Esqueci de falar Excelente semana pra vocês Tchau 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 Tchau